Hoje, São Paulo realizou o Dia D contra a Covid-19, um mutirão para imunizar as pessoas que não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Mais de 440 mil pessoas não completaram o esquema vacinal em todo o estado. Vale lembrar que a eficácia e proteção total das vacinas só é atingida após a segunda aplicação. Nesta casa, na zona leste de São Paulo, um aposentado foi o símbolo do Dia D. O Dia D recebeu a visita do vice-governador Rodrigo Garcia, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e os secretários de saúde do estado e do município. Pessoas como ele, com dificuldade de deslocamento, podem ser imunizadas em casa. O Dia D é uma campanha para pôr em dia a aplicação de quem está em atraso para a segunda dose. A gente teve, no início da semana, um levantamento de 197 mil pessoas que não haviam tomado a segunda dose dentro do prazo. E assim, a Prefeitura de São Paulo, junto com o governo do estado, iniciou uma campanha ativa de busca dessas pessoas. E esse aqui é um exemplo do senhor Daniel, que havia tomado a primeira dose e não havia tomado ainda a segunda. Os pacientes que não receberam a vacina em casa podem se deslocar a qualquer unidade de saúde aqui na cidade de São Paulo para receber o imunizante. Nesta unidade, aqui na Vila Piauí, na zona oeste de São Paulo, o movimento hoje foi abaixo do esperado. A Eliana cuidou da papelada até a triagem. A mãe dela, dona Odila, ficou logo ali, sentadinha, esperando a hora de tomar a segunda dose. Com atraso. Atrasado porque ela ficou gripada, com gripe alérgica e não pôde tomar. Então, ela está vindo hoje, porque ela está boa. Graças a Deus. Chegou a hora. Com a tranquilidade de alguém com muita experiência e muitos anos de vida, ela recebe o imunizante. Tudo bem, graças a Deus. Agora eu estou protegida. Graças a Deus. O Luiz Carlos veio do litoral paulista para acompanhar o pai. O aposentado pediu ajuda porque o seu Moisés tem dificuldade de deslocamento. Duas enfermeiras cuidaram de tudo. Foram até o estacionamento, prepararam a vacina e aplicaram. O filho aprovou o dia D. É importante porque é para que as pessoas se mobilizem e venham, né? Venham participar disso, venham tomar essa segunda dose, que é muito importante. Ou quem não tomou ainda, tomar a primeira, né? Estamos fazendo um esforço em todo o estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras, para que a população possa tomar a segunda dose. Nós identificamos cerca de 400 mil pessoas no estado de São Paulo que já tinham a condição de tomar a segunda dose da vacina e ainda não tomaram. E é importante esclarecer que a população precisa das duas doses para ter a sua imunização completa. Obrigado.